E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, nós vamos testar, olha isso aqui galera, olha isso aqui ó, nós vamos testar essa nova atualização aí, vamos ver se o sagão realmente mudou alguma coisa aí, vamos ver galera, vamos entrar no banco aqui, tá zeradinho galera, tá zeradinho, vamos colocar a senha aqui que é 47490 galera, olha isso, abriu aqui, show de bola, galera é o seguinte, antes da gente começar aqui eu gostaria de pedir o like, dar essa moral pro Tubarão né galera, se inscreve no canal se não for inscrito e marca o sininho, e se você quiser aí dar mais uma ajuda pro Tubarão, dá um pulo no canal 2 com o link que tá na descrição, dá essa força aí galera, vamos lá sem mais delongas, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hein galera, Vamos ver se realmente atualizou mesmo essa beta aí ó, 1.6.10, tá na hora de vir a versão oficial né, essa porra de beta tá, tá complication galera, vamos lá galera, vamos lá ó, repara aí que aqui a parada já tá insana aqui ó, vamos ver se mudou alguma coisa aqui, se a gente consegue pegar ali por trás né, tinha acabado essa parada aí, a gente não conseguia pegar ali por trás, não consegue, tá vendo aí ó, infelizmente não dá pra pegar ali por trás, vamos lá, largou uma paradinha ali, depois a gente pega, vamos ver aqui ó, especialista aqui esperando a gente, olha isso aí ó, disquetezinho ali ó, Daqui a pouco a gente vai jogar pro nível, a gente vai passar, tomo qual nível agora galera, tomo nível 3 de reputação tá, vamos buscar um nível 4 aí de boa tá galera, vamos matar logo esse candango aqui logo de uma vez cara, vamos matar logo esse cara aqui de uma vez daqui, beleza, show de bola, olha lá, não adianta galera, não adianta, a porrada tem que comer aqui, vamos trazer ele pra cá galera, vamos trazer ele pra cá, show, show de bola, isso aí garoto, só no facão, só no facão, só no facão, aquele no puro, galera, olha isso aqui galera, olha isso aqui, chuveirinho galera, É aqui a área do chuveiro, show de bola, liberado o chuveiro pra gente, tá galera, muito massa, cadê, não é isso aqui que eu quero, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui ó, vamos comer as frutinhas aqui, pra gente poder ficar, carne de pescoço, ficar full né galera, eu era pra ter colocado a armadura, não coloquei tá galera, não coloquei a armadura aqui, beleza, vamos lá, vamos ver se começa a aparecer ali ó, ele vê a gente cara, impressionante isso, Um vacilo muito grande aí daqui, foi isso aí cara, não dá mais pra você vir por trás dos putos, ó, ó, vamos lá, vamos ver lá, não dá ó, tá vendo aí ó, brincadeira galera, brincadeira aqui, mas tá maneiro, vamos parar de reclamar que o jogo tá carne de pescoço mesmo, o jogo tá top mesmo, show, só no facão, toma, arrancamos tudo dele aí, beleza, e agora galera, agora a gente vai fazer a nossa brincadeira aqui, vamos comer a fruta aqui, beleza, Fum, então, galera, vamos ver se realmente o baú aqui, vem carne de pescoço mesmo ou não, galera ó, desativamos um verdão aqui, beleza, tem a lixeira aqui, essas paradas eu vou abrir depois, vamos ver aqui ó, opa, show, é moleque, aí sim galera, aí sim, e vamos ver outro aqui galera, e agora a gente vai ver se realmente galera, tá sinistra a parada aqui ó galera, vamos ver aí ó, pá, gasolina, motor, kit médico aí ó galera, não curti, Ó, até agora nada, vamos no segundo aqui, vamos virar a patela aqui, vamos apertar aqui galera, olha isso ó, veio a roupa aí, kit médico, vai ser disparada, pá, veio uma Glock, uma M16, e vamos no outro baú aqui ó, vamos ver se mudou alguma coisa galera, vamos ver se mudou alguma coisa, ô rapaz ó, veio, veio o guidom, veio o guidom galera, mais um motor que a galera tanto espera aí, mas eu já tenho minha amostra, não veio tá galera, não veio, então o que a gente vai fazer aqui ó, vamos jogar essa roupa pra cá, essa roupa pra cá, essa daqui, e essa daqui, Vamos jogar pra lá, beleza, vamos jogar os cartãozinhos pra lá, joga os cartãozinhos pra lá, e a gente fica aqui, firmão, e vamos descer galera, vamos descer aqui, pra gente poder fazer um, uma zoeira aqui, não é no terceiro piso, era no segundo, vamos pro segundo, que vai fazer uma zoeira aqui galera, vamos fazer uma zoeira aqui no segundo piso aqui, vamos pegar aquele zumbi todinho ali, vou deixar só os frenéticos, tá galera, vamos tentar deixar só os frenéticos ali, e vamos sacudir geral, cara, vamos sacudir geral, porque aqui a gente é insanidade mesmo, Aqui nós é carne de pescoço, e vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo que, rapaz, pode ser que dê bom hein galera, pode ser que dê bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, se vocês não viram meu vídeo aí do canal 2 aí, o Pro Evolution Soc, mas foi o, vamos ao estrelato aí, episódio 13 tá galera, nós já estamos sinistrão, episódio 13 cara, estamos andando bem, vamos lá, vamos lá no miudinho aqui, esse setor aqui é sinistro cara, setor cabuloso, é um setor cabuloso mesmo, Então vamos lá galera, vamos lá, vamos abrir logo aqui ó, que aqui vem aqueles andam, aqueles puta ali, vamos deixando aqui no automático aqui, a gente vai controlar a nossa vida aqui, tá galera, beleza, show de bola, olha isso ó, 73, 55, come aí, beleza, 76, rapaz, os bichinhos é carne de pescoço hein galera, os bichinhos é carne de pescoço, já vou trocar aqui pela massa de serra, tá galera, massa de serra não, vou com o facão mesmo aqui galera, vou com o facão mesmo aqui ó, vamos comer aqui a fruta aqui ó, show, show de bola, show de bola, isso aí garoto, isso aí, vamos abaixar daqui galera, vamos ver se a gente consegue pegar ali abaixar daqui ó, ó, vamos lá, esse aqui deu pra pegar tá galera ó, arrancamos ali ó, 120 de vida ali, deixamos 120 né, já era, já foi pro Beleléu, vamos pegar esse outro aqui por trás aqui ó galera, vamos sacudir cara, vamos sacudir, porque aqui a gente é carne de pescoço, arrancamos com o curuco dele galera, arrancamos com o curuco dele, e aqui tem dois né cara, aqui vou botar a massa de serra cara, vou botar a massa de serra aqui, será que essa roupa aqui dá pra pegar esses dois aqui? vamos ver galera, vamos ver se dá pra pegar os dois aqui ó, vamos deixar aqui na automática aqui, beleza, show de bola, vou controlar aqui na comida aqui, beleza, show 96, tomara que a roupa não acabe né, se a roupa acabar aqui galera, boa já era, ih moleque, destruímos aí bonito aí galera, show, já arrancamos com o curuco deles aí, ha 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 moleque, aí sim, vamos comer uma fruta aqui, beleza, frutinha aqui pra poder ficar full galera, poder ficar full aí, beleza, show de bola, e agora o que a gente vai fazer aqui ó, vamos equipar aqui com outro uniforme aqui, porque esse daqui já foi pro Beleléu tá galera, esse daqui já foi pro Beleléu, então vamos trocar aqui pro facão, beleza, show, vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui no cantinho aqui ó, show, será que dá pra ir abaixar daqui? dá, dá pra ir abaixar daqui, arrancamos já com o curuco dele galera, arrancamos com o curuco dele bonito aí ó, ha 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 moleque, abaixa aí galera, abaixa aí pra abaixadinha aqui, vamos ó, na disciplina aqui, vamos pegando todos que tem aqui galera, todos que tem aqui, beleza, show, ele já viu a gente aqui, não tem jeito, aqui ele vai ver a gente, e não vai dar pra gente poder sapecar eles aí bonito, beleza, agora galera, o que eu vou fazer aqui por trás deles? massa de serra, e vamos pegar eles por trás aí ó, show de bola, isso aí garoto, isso aí ó, vamos sapecar geral aqui ó, beleza, show, ha 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 moleque, aí sim galera, aí sim, come a paradinha aqui, já detonamos um, ô rapaz, deixamos com 20 aí, arranca o curuco, já vai arrancar o curuco dele, beleza, vamos comer outra frutinha aqui ó galera, beleza, olha isso rapaz, não completei 100%, não completei 100%, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos sapecar logo esse otário aqui, com o facão mesmo, a gente já mata ele ali, beleza, show de bola, e vamos que vamos, aquele lá galera, vamos matar depois tá galera, aquele lá, vamos matar depois, pra não ficar zoado, vamos colocar a nossa M16 daqui, vamos pegar logo ali galera, vamos pegar logo ali o, a torreta ali ó, pega a torreta ali ó, show aí galera, tá muito fácil aqui, galera, eu procuro limpar aqui primeiro, e depois eu vou pro modo, hard, tá galera, porque assim eu vou pegando os recursos que tem aqui, tá galera, eu pego todos os recursos que tem aqui, é galera, será que se, vou jogar essa parada aqui, essa massa de serra aqui, uma abaixadinha aqui ó galera, uma abaixadinha aqui, vê se a gente pega aquele burredão ali no cantinho, então mais que a gente pegue ele, se a gente conseguir pegar ele ali ó, já tirou uma vida bonita dele ali ó, show, deixa aí na automática aí galera, é só controlar na comida aqui ó, tá galera, controla aí na comida aí, beleza, isso aí, opa, mais uma que a gente já, rasga ele no meio, beleza, rasga ele no meio aí ó, vamos comer essa carne seca aqui, show 77, franguito, franguito não, bifito, comer um bifito aqui, show, dá pra pegar por trás ali ó, acho que dá pra pegar hein galera, dá pra pegar aquele por trás ali, beleza, mas que a gente não faz merda e abrir ali ó, pô, já era, só um bifito aqui, já, ah, dei mole, já era, duas daqui, arma quebrou na hora cara, arma quebrou na hora, tá maneiro, cadê, vamos botar o, essa espada aqui, que a gente pega aquele ali da porta ali tá galera, pega logo aquele ali ó, já era, sapeca iaia, verdadeiro sapeca iaia galera, verdadeiro sapeca iaia, show de bola, pega aí ó, aí sim galera, aí sim, aí aqui cara, vamos ter que meter uma, um rachacuca, vamos meter um rachacuca aqui galera, vamos meter um rachacuca aqui, show de bola, vamos ficar aqui na meiuca aqui ó, eles vão vir aí, beleza, show, só um rachacuca aqui, beleza, a gente sempre vai comendo ali uma paradinha ali, show, ele bate em ruído aqui hein galera, porque a nossa roupa não tá bem evoluída né, olha lá, come aí, show, mais um aí a gente esmaga ele, beleza, come aí, 60, vamos lá, beleza, 97 galera, 97, aqui tem os frenéticos né, aqui tem os frenéticos, vamos passar por aqui galera, vamos passar por aqui, beleza, eu vou matar aqueles ali e vou fazer o seguinte, vou meter o pé galera, vou matar aquele dali e vou meter o pé, o que eu vou fazer aqui ó galera ó, porque vai vir aquele frenético ali e vai ser complicado tá galera, quando vier aquele frenético vai ser carne de pescoço, a gente vai pegar, vai deixar ele que eu tenho uma, eu tenho uma ideia aqui pra matar esses frenéticos aí, e quem sabe dá bom hein galera, quem sabe dá bom, beleza, uma abaixadinha aqui ó, abaixadinha aqui, rasga esse otário aí, show, deixa aí no automático aí, tem que controlar aqui pra não morrer né galera, vamos lá, isso aí ó, beleza, show, galera, tá muito fácil aqui matar esses putos galera, tá muito fácil matar esses putos aqui, e vamos que vamos tá galera, vamos lá, come aí, senão ia dar ruim né galera, então, come aí, pá pá, beleza, 100%, show, esse grandão aqui é qual galera, esse grandão aqui, esse é o abominação cara, o problema galera, é que ele não anda, entendeu, mete o pé, mete o pé, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sapeca ele, show, isso aí garoto, isso aí ó, vem pra cá, galera, olha isso aqui, como se mata os gordões, tá galera, tá galera, ficou olhando aqui ó, 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 ele vai bater aqui, você pega, sai, tem que ser rápido aqui galera, quer ver o meteu, o facão aqui nele aqui, tá galera, vou comer uma parada aqui, beleza, fiquei com 98 de vida, ele bateu, boa, volta, olha esse galera, olha isso ó, ele bateu, boa, isso aí você volta pra cá galera, esse é o bug aqui ó, oba, não, errei, ele bateu, você vem, beleza, 30, isso aí ó, isso aí, agora você vem, pá, volta, é galera, tem que acertar a mãe aqui ó, beleza, ó, show, é porque ele tá batendo galera, ó, fica olhando aí galera, viu, fácil demais matar ele aqui galera, fácil demais mesmo, muito fácil, eu não sei se tem outro gordão desse aqui cara, galera, eu acho que não tem outro gordão desse aqui, eu vou encerrar o vídeo aqui galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar matar esse frenético aqui, tá galera, esse frenético aqui, o que que eu vou fazer, eu vou ficar full aqui ó, ó, vou ficar full e eu vou tentar matar esse frenético aqui, vamos lá, vou chamar ele ó galera, ó, o bugzão aqui ó, chamei ele, beleza, ele vai vir galera, a gente tem que ficar logo aqui no cantinho aqui ó, espera ele vir, tá vindo aí ó galera, ó, vamos fazer o seguinte, logo nesse cantinho aqui, é um bug, galera, galera, é um bug muito doido aqui que tem, vamos lá galera, quero agradecer aí o meu camarada aí, o gringo, o gringo pro play aí, entendeu, como eu tô comigo desse bug aqui, eu tô fazendo tudo com vocês aí ó, beleza ó, ó, mete o pé aí, beleza, show, deixa ele bater ali ó, se liga só hein galera ó, se liga só ele bateu, mete o pé rápido, pra tu não tomar tem que se ligar na parada aqui ó, ó, errei, ó, ele me deu um ali galera ó, come aí ó, pra gente ficar furra aí, porque você tem que se ligar ali galera, tem que pegar, bater rápido ó, ó, mete o pé, não acertei galera, não acertei, isso aí ó, ó, agora acho que vai hein galera, agora acho que vai, ó, tem que prestar atenção aí galera ó, opa, quase que eu errei ó, ó, volta, ó, errei aqui, tem que ter um cuidado muito grande aqui hein galera, quando você pegar a manha, não tem jeito ó, ó, fica olhando ó, errei de novo, ele socou, arranquei, ele me deu aqui ó galera ó, quase que me acerta de novo, show, agora eu vou mostrar pra vocês o outro lugar que tem outro bug tá galera, é porque eu não tô acertando a mão, tá, mas aqui tem outro bug aqui ó galera, fica ligado aqui ó, tem outro, ah não, aqui tem outro frenético aqui, não dá pra poder passar tá galera, eu vou tentar driblar ele aqui, pra gente poder fazer o bug ao contrário tá galera, agora a gente vai fazer o bug ao contrário ali tá, vamos tentar ver se ele, se ele vem aqui ó galera ó, ele vai vir aqui, beleza, vem devagarinho ó, ó galera ó, vou passar por ele aqui ó, show, vamos meter o pé aqui, eu vou tentar fazer o bug agora ao contrário tá galera, vamos ver aí ó, vamos ver aí, beleza, show de bola, isso aí ó galera ó, aqui também dá pra fazer um bug, entendeu, aí você traz ele pra cá galera, fica aqui nesse cantinho aqui ó, que ele vai vir aqui te bater aqui nessa beiradinha aqui tá galera, se liga no bug, e se você treinar você consegue fazer muito bem aqui tá, melhor do que o tubarão, o tubarão não praticou legal não tá galera, tubarão não praticou legal não, olha aí só galera ó, ele vai bater aqui ó, aí você vai dar, volta, ó ó, beleza, tem que ser rápido tá galera ó, ó, volta, viu galera, viu como é que tem que ser rápido aí ó, ó beleza, você é mais rápido que ele tá galera, a arma quebrou, quer ver, eu vou meter essa katana aqui ó galera, vou meter essa katana aqui ó, quando ele tocar com aquela lá você vai dar a volta ó, muito fácil galera, muito fácil, ô ô, quase que eu errei aí ó, opa, beleza, ó, boa, 35, nós tiramos dele ali ó galera, mais 35, viu aí galera, vou matar ele aqui pra vocês verem, tá, ó, ó como é fácil galera, é só pegar a manha, opa, dei mole aqui hein galera, dei mole aqui, ó, ó, espera ele bater com aquela lá ó, ó, quando ele bater agora, show, isso aí garoto, isso aí ó, ficou mais fácil aqui ó, ó, 35, beleza, mais duas acho que a gente mata ele, beleza, isso garoto, mais duas hein galera, ó, agora, cadê? Boa, rapaz, ó, agora a gente detona ele aqui ó, Toma, Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do bug, pra gente matar o frenético aí, quero agradecer aí o nosso camarada aí, o gringo, valeu, o canal dele aí, tá na descrição, valeu, tamo junto aí galera, um abração, fui! E aí